Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo nós iremos falar sobre técnicas de desenho e imaginação. Será que você é uma pessoa que imagina, que sai fora da mente e viaja nas nuvens? Já ouviu falar assim, esse cara, essa guria tá com a cabeça nas nuvens, tá no mundo da lua? Será que quando isso acontece ele está viajando, imaginando coisas que podem vir a ser objetos, produto, artístico? Pare pra pensar um pouco nisso. Pessoal, criatividade. A criatividade não é um dom e nem mesmo uma questão de ser capaz ou não de fazer algo. É, como assim? Todo mundo é capaz, todo mundo é criativo. O que acontece é que às vezes a gente fica nessa de eu não tenho dom, né? Eu não nasci para isso. Como assim você não nasceu para isso? Você só precisa se predispor, se dedicar. Você quer ser um violonista? Basta você treinar todos os dias, pelo menos uma hora ao dia. Se você quer ser um ator, você tem que treinar. Se você quer ser um desenhista, você vai ter que treinar também. E isso não vai fazer com que você, como que eu digo assim, não vai fazer com que você seja o gênio, seja chamada de gênio, só porque você de repente desenvolveu uma técnica. Você é uma pessoa normal como qualquer outra que desenha, mas desenha porque treinou. Você acha que os grandes artistas do passado também não treinaram muito para chegar onde chegaram? Uns tem mais facilidades, outros não. E a imaginação? Ela está ligada, atrelada à criatividade. A arte, ela é um campo que utiliza muito a imaginação e a criatividade. Você tem uma imaginação fértil? Aquilo que eu falei para você, às vezes você está lá com a cabeça no mundo da lua, de repente você está imaginando. Fantasia! E o que seria fantasia? Fantasia não são usados necessariamente dados da realidade. Então, quando uma pessoa está fantasiando, ela não está necessariamente vivendo a realidade. Ela está imaginando, né? Vivendo outras situações. E, de repente, ela está sendo criativa dependendo da situação em que ela está fantasiando. A imaginação e inspiração é o que vai gerar a fantasia, que muitas vezes é o que faz parte das obras dos artistas. Sabe os artistas consagrados do período do Renascimento, do Barroco? Será que eles eram fantasiosos? Será que eles fantasiavam demais? E as pinturas mitológicas? O que seriam isso? O que seriam essas pinturas? Seria fantasia? Pense um pouco sobre isso. Bom, no início do século XX, com a invenção da fotografia que data do início da segunda metade do século XIX, e tem o seu apogeu, vai se consolidar no início do século XX, ela vai permitir que o artista seja mais livre. Então, ele vai ter uma liberdade de criação, permitindo a experimentação. Entre os movimentos artísticos de liberdade de expressão, vai surgir o surrealismo. O surrealismo, então, ele propõe a valorização da fantasia, do sonho e a utilização da reação automática. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. A persistência da memória de Salvador Dalí, obra de Vladimir Kuch e os amantes de René Magritte. São todos pinturas pertencentes ao movimento surrealista. E nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Nesse vídeo, nós falamos sobre técnicas de desenho e imaginação. Eu espero que você tenha gostado e até breve!